O meu coral tá lindo, meu coral tá bonito, agora a cidade, até vocês, mais um programa da Serem Serem, dedique uma canção a quem você ama, eu tenho aqui em minhas mãos uma carta, uma carta de ouvir que nos escreve assim, como se gera o pênis soldônimo de mariposa apaixonada de Guadalupe, e ela nos conta que o dia seria o dia mais feliz de sua vida, Alindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena facada cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escapedeu-se, oh Alindo Orlando, volte onde quer que você se encontre, volte em passeio de sua amada, e ela espera aquele caminhão voltando de faróis espaços e para choque duro, agora cante uma canção, canta pra mim, eu não quero ver vocês, triste assim, vem comigo agora da cidade, estou a dois passos, vocês, do paraíso, meu coração tá lindo, estou a dois passos, do paraíso, estou a dois passos, do paraíso, não sei porquê que eu fui dizer, bye bye obrigado gente, jogou duro aí com a dois passos do paraíso